A CIDADE NO BRASIL O mar é grande, mas sem espaço para isso, porque lá é que tens que ser humano? Eu me sinto muito bem aqui, esses portugueses são boas pessoas, é verdade, tenho muitos amigos, nunca fui discriminado nunca. Não existe um país melhor aqui na Europa para viver, é tudo fresquinho, até peixe fresco, todos os dias. Isso é coisa de ser humano que não aprendeu a ser amor, para nós o mar é azul, mas a mar nós somos incolor, e no mar nós somos incolor, nem idade nem género que nos valha, só a produtividade, assiduidade ou antiguidade em cada batalha, que são travadas diariamente na linha da frente em cada porta ou lota, e pelo menos cá na gente da minha terra, reconhecimento é para todos, não importa. Nacionalidade, origem étnica, convicção religiosa ou política ou ideológica, nem orientação sexual, nem estado civil, nem idade ou sexo, situação económica. Não sinto nenhum tipo de discriminação, já nem me consideram mais brasileiro, já me consideram português, tem a maneira deles de ser, como eu sou de fora, tenho que me adaptar, as pessoas aqui não, as pessoas se adaptarem a mim. Não tem problema de cor, nem de nacionalidade, nem nada. Brincam como sempre, como todos, em qualquer lugar, por acaso, não tem o que me queixar. Sejas tu de onde fores, ou venhas tu de onde venhas, ou sejas tu quem fores, o que interesse é que retenhas, porque aqui não há privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado ou isento, de qualquer direito, porque aqui ninguém é julgado pelo que é por fora ou por dentro. Aqui só há mérito dado a quem tiver suado e pelo seu trabalhado independentemente na pesca, as únicas diferenças são a expressão de quem vai e volta ou não, sorridente. Obrigado. 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 Obrigado.